Noivado de Neymar e Bruna Biancardi chega ao fim Anúncio oficial do fim do relacionamento é uma questão de tempo As confusões envolvendo o nome de Neymar com outras mulheres Os dias em boates por onde passa e festas privadas em sua mansão de Mangaratiba não são mais um problema para o craque A coluna de um jornal descobriu com exclusividade que o acordo matrimonial entre o jogador e a influenciadora Bruna Biancardi não existe mais Os dois não são mais noivos e por esse motivo Neymar não anda nada preocupado com as notícias de sua vida íntima que circulam na imprensa Entre os dois só existe agora uma relação cordial para a criação da pequena Mavi filha do ex-casal que nasceu recentemente Os dois não são mais noivos e por esse motivo Neymar não anda nada preocupado com as notícias de sua vida íntima que circulam na imprensa E aí E aí Obrigado.